Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Os desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre Altameiro És o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Os desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre Altameiro És do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians 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 Salve o senhor O Reclift Os Salve öl